Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero. Impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o foro de São Paulo, que faça negócio com o mundo todo, não mais pelo viés ideológico. Que pratique sim o livre mercado. Um presidente que jogue pesado na questão da insegurança pública, para que as mães possam sorrir sem mais temer se teu filho chegará vivo em casa ou não. Precisamos de um presidente que acima de tudo tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo. Legenda Adriana Zanotto